A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público aprovou o projeto de lei de autoria do deputado Bruno Souza, que trata da prestação do Serviço Público Estadual de Loterias em Santa Catarina. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a União não possui exclusividade para a exploração de loterias e com aprovação unânime foi decidido que os estados, embora não possuam competência legislativa sobre a matéria, podem explorar modalidades lotéricas. Diante da recente aprovação jurisprudencial, o projeto visa colocar Santa Catarina na frente da diversificação econômica, abrindo espaço para a exploração de loterias à iniciativa privada. Que versa sobre o regime de prestação de serviço público de loterias estaduais. A matéria tramitou pela CCJ, houve uma audiência pública, a Procuradoria-Geral do Estado manifestou-se pela legalidade, o processo seguiu, chegou a esta comissão e o meu parecer é no sentido da aprovação da matéria. A comissão também aprovou o projeto de lei de autoria da deputada Ana Campanolo, que dispõe sobre o respeito da administração pública estadual à dignidade e integridade sexual de crianças e adolescentes em desenvolvimento. Legenda Adriana Zanotto